Oi gente! Hoje é dia de cabelo maluco na creche das bebês, então vou arrumar o cabelinho delas. Vou começar com a clarinha. Separei a escovinha. Algodão. Papel higiênico. Essa canetinha preta. Elásticos. Vou começar penteando o cabelo dela. E dividindo ele todo ao meio. Agora com o elástico, vou amarrar esse lado e fazer um coque. Vou fazer o mesmo desse outro lado. Ficou assim gente! Vou usar uma bolinha de algodão e papel higiênico. Vou colocar aqui no coque e prender com um elástico. Faço a mesma coisa desse outro lado. Já está quase pronto. Agora é só fazer duas bolinhas que será o olhinho do nosso fantasminha. E ficou assim gente! Olha só que bonitinha! Agora é a vez de arrumar o cabelo da Laurinha. Vou usar esse cone que eu mesma fiz usando papelão. Elásticos. Papel higiênico. Algodão. E essa caneta que vou usar para colorir o algodão. Vou pentear o cabelo dela, juntando todo para um lado. Agora vou prender com o elástico e fazer um coque. Ficou assim! Com o papel higiênico vou fazer como um fantasminha, igual fiz no da Clarinha. Agora vou colar sobre o papel o cone. Vou pintar algodão em algumas partes. Colo o algodão em volta do cone. Pingo gotinhas de cola. Agora jogo pedacinhos de EVA picados para imitar confetes. E ficou assim gente! Achei bem legal! Meu sorvetinho! Meu fantasminha! Que fofinha gente! Olha isso! Oh meu Deus! E esse sorvete? Ficou incrível, esse resultado! Lindinha da mamãe! Filhas, vocês duas estão lindas! Agora partiu o creche, e aproveitar muito, o dia do cabelo maluco. Curta e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Dizem que o que você vai fazer com 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 o